Olá, pessoal. Estou sendo informado aqui de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai finalmente sair à rua para conversar com o povo. A primeira fase da sua pré-campanha à presidência da República teria sido de tratativas políticas, onde ele se reúne com políticas para discutir coligações e propostas. A segunda parte, agora, que vai começar em abril, a partir da segunda quinzena de abril, é o contato direto com o povão. Mas o PT Nacional, a presidente do PT, a deputada Gleis Hoffman, do Paraná, está preocupada com a segurança do ex-presidiário. Ela disse que ele vai participar de eventos, mas em lugares fechados, em ambientes seguros, que possam ser esquadrinhados com antecipação pelos seus seguranças. Ou seja, ele não vai participar de eventos em praça pública, como faz o presidente Jair Bolsonaro em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar por onde ele vai, ele se coloca frente a frente com a população. Mas o Lula não. O Lula só vai aparecer publicamente no meio do povo se for em assentamentos do MST, o Movimento dos Sem Terra, ou em organizações, em lugares cujas organizações que comandam sejam diretamente ligadas ao PT. Mesmo assim, 90% dos casos devem ser em ambiente fechado. Galpões, quadras poliesportivas, auditórios, nada de participar de eventos onde ele vá carregado nos braços do povo, como acontecia antigamente, como acontecia em campanhas anteriores do ex-presidiário. Temporariamente em liberdade. Ele é um presidiário temporariamente em liberdade. Então, essa vai ser a campanha que o Lula vai fazer a partir de abril. E essas informações foram repassadas pela jornalista Thaís Oyama, do Universo Online e da Folha de São Paulo. Bom, o presidente Jair Bolsonaro não tem disso, não. Ele vai para o meio do povo, muito embora já tenha sofrido uma facada. Isso aconteceu no dia 6 de setembro. É, exatamente. No dia 6 de setembro de 2018, na véspera do feriado da independência, durante a campanha eleitoral daquele ano na qual ele foi eleito. Mesmo assim, ele não teme qualquer tipo de atentado, de agressão. Para ele, importante, segundo ele próprio diz, é estar no meio do povo. E aqui eu estou trazendo imagens de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde ele aparece em mais uma motocicleta com populares. Centenas de milhares de pessoas participaram deste evento. Confira na tela. Centenas de milhares de pessoas participaram deste ano. Então, esse é o presidente Jair Bolsonaro. Esses são os dois candidatos que hoje concentram maior atenção na disputa eleitoral para a presidência da República. O Lula, que supostamente, de acordo com as pesquisas da Folha de São Paulo, lidera. E o presidente Bolsonaro, que estaria em segundo lugar. Um não quer ir de encontro ao povo e o outro já vai de encontro ao povo até demais. Já tem até uma abertura demais com o povo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.